A gente segue acompanhando também, amiga, os desdobramentos daquele caso Bárbaro da Micaele, uma criança de 10 anos, uma menina, que foi encontrada morta nesta semana na região norte de São José do Rio Preto. Imagens têm ajudado demais a polícia, inclusive, a detectar e a encontrar esse suspeito que acabou sendo preso, teve a prisão decretada, a gente já até mostrou todos esses passos. Inclusive, a gente vai mostrar nesse momento agora, uma dessas imagens que mostra o momento em que esse suspeito passa pela rua onde existe aquela construção, onde o corpo da Micaele, depois que a polícia começou a fazer buscas, encontrou já ali naquele local sem vida. Cadê o Yuri Macri? Coloca aqui pra gente, pra gente continuar falando desse caso ao vivo. Isso vai reforçando ainda mais o trabalho da polícia, né, Yuri? Embora ele já tenha confessado realmente que tenha matado a menina. Boa noite pra você. A ordem cronológica de tudo isso, né, Nelson? Boa noite pra você e pra todo mundo que tá ligado aqui no SP Record. Nós tivemos acesso a essa imagem que mostra o Carlos Eduardo, de 27 anos, saindo dessa construção ali na Zona Norte, local então em que ele tinha entrado com a Micaele dos Santos, essa menina de 10 anos, essa criança. Inclusive, nós temos essa imagem dele andando ali pela rua, fazendo menção de estar limpando as mãos após sair sozinho dessa construção. Porém, nós não tivemos acesso a uma outra imagem que de fato mostra ele entrando com a Micaele dentro desta construção. Outro detalhe que chama muito a atenção neste circuito, né, nessa imagem dessa câmera de segurança, é o cabelo do Carlos Eduardo, porque após ele cometer o crime, ele corta esse cabelo, também apara a barba, né, tira os pelos da região ali do rosto, tudo isso pra tentar despistar os investigadores. Porque esse crime, ele aconteceu na tarde da terça-feira, ainda a polícia tenta precisar esse horário da morte da Micaele, mas ao que tudo indica, foi no final da tarde da terça-feira, quando essa menina voltava de uma quadra poliesportiva ali do bairro Santo Antônio. Portanto, ele vai com a Micaele até essa quadra poliesportiva e depois ele sai desse local sem a menina. A família fez o boletim de ocorrência e na quarta-feira dessa semana, nós mostramos isso tudo aqui na programação da Record TV, não apenas aqui nos nossos jornais locais, Nelson, mas também pra todo o Brasil. Na quarta-feira, pedreiros chegam pra trabalhar nessa construção e encontram o corpo dessa menina que estava já, infelizmente, morta. Ela apresentava sinais de violência, perfurações na região do pescoço e também ela estava ali com a roupa baixada, porém, ele não confirma, ele não confessa o abuso sexual. Apenas o laudo necroscópico que foi feito na Micaele vai poder trazer essas informações pra polícia. Sobre a prisão do Carlos Eduardo, ele durante todo o dia, desde a descoberta do corpo da Micaele nesta construção, ele esteve próximo da polícia civil, dos investigadores, dos moradores e a todo momento pedia justiça por quem teria feito isso com a Micaele. Ou seja, pedia que a polícia pudesse, de fato, encontrar quem fez isso com essa menina de apenas 10 anos. Ficou todo momento ali com a polícia e após eles verificarem as câmeras de segurança nesta rua, eles entenderam que, de fato, era este homem, o Carlos Eduardo, o homem que teria entrado na construção e depois saído ali tirando essa camisa, fazendo menção ali de limpeza, de limpar as mãos que teria cometido esse crime. Quando a polícia militar abordou ele na casa, ele não confessou o crime, mas na chegada na DEIC, na Delegacia Especializada de Investigações Criminais, ele confessou para o delegado responsável que cometeu essa atrocidade com a menina Micaele. E, nesta chegada, a gente percebe a mudança do cabelo, ou seja, ele cortou o cabelo para tentar despistar porque, de fato, tinha cometido. E a alegação é que era usuário de drogas e não sabia o que estava fazendo, Nelson. Mas, muito triste e, de fato, fica aqui os nossos sentimentos, desde já a família da Micaele, a prisão dele já era temporária, agora foi convertida para preventiva, ele permanece ainda na DEIC, mas deve ser levado à cadeia pública de Catanduva o mais breve possível. E, claro, a gente continua em cima desse caso, mas desde já, reforçando mais uma vez os nossos sentimentos aos familiares da Micaele, que chegaram há pouco em São José do Rio Preto. Estão aqui por volta de um ano, vieram do nordeste do país, numa viagem muito difícil, vieram de bicicleta para Rio Preto e agora estão lidando com mais essa circunstância tão triste que, certamente, é um buraco. Eu vi algumas entrevistas que a mãe da Micaele deu e ela fala que um pedaço foi levado dela e fica aqui os nossos sentimentos a esta família. Oi, Yuri. Eu vou até pedir para continuar colocando as imagens aí, enquanto eu vou conversando com você, para as pessoas irem visualizando, enquanto eu vou comentando aqui, a frieza desse sujeito. Pode deixar ele passando ali na rua, onde estava a construção, porque agora, na parte da tarde, eu conversava com um policial que participou dessas buscas e ele me relatou justamente isso que você falou, que ele a todo momento estava ali ao lado, estava pedindo por justiça e a imagem que a gente mostrou agora há pouco, que eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai entrar mais uma vez, é o momento em que ele sai da construção, teoricamente, após ter cometido o crime, sem a camisa que você falou e depois que ele é flagrado por essas câmeras, ele se limpa, toma banho, corta o cabelo, faz a barba e volta para o local do crime. E ali ele chega inclusive ao ponto, olha a frieza desse sujeito, coloca a imagem dele passando ali na frente da rua, onde a menina foi morta, por favor, mostra, ele chegou a apontar o Yuri. Aí esse momento aí, ele já teria cometido o crime, aí ele volta para esse mesmo local, onde a polícia um dia depois estava fazendo buscas, aí ele chega a apontar um possível suspeito no final do bairro, a BAEP inclusive foi para lá fazer essa abriguação, teve um tumulto e ele a todo momento acalorado dizia a gente tem que linchar, a gente tem que matar, ou seja, tudo isso para quê? Para tentar encobrir um crime que ele tinha cometido, tinha consciência disso e de alguma forma tentava despistar a polícia. É muita frieza, né Yuri? Com certeza, Nelson. Eu me lembro que a gente esteve durante aquela tarde, porque o corpo foi descoberto no início da manhã e no período da tarde a gente ficou ali na DEIC, porque chegava a todo momento informações na nossa redação sobre a prisão de suspeitos. Porém, eram pessoas que estavam sendo apontadas ali no bairro Santo Antônio como autores do crime da Micaele, mas que de fato não tinham nenhuma ligação. Eles foram levados para a DEIC, duas pessoas chegaram a ser levadas lá para a DEIC, colheram então as digitais, essas pessoas, eles prestaram depoimento e posteriormente eles foram liberados. Até a polícia militar emitiu uma nota pedindo para que nós pudéssemos difundir essa informação, que até aquele momento, no finzinho daquele dia, não se tinha ainda o autor, mas perto da meia-noite eles conseguiram chegar à autoria do crime e o Carlos Eduardo confessou esse crime, Nelson. Tá certo, Yuri. Ele foi agora à tarde para uma cadeia da região e depois vai ser transferido para a penitenciária de Lucélia. Lucélia, embora não tenha a confirmação do crime sexual, a polícia está aguardando o laudo, Lucélia, aquela unidade prisional é conhecida por abrigar presos que cometeram crime sexual ou suspeitos de cometer porque ali exige o chamado seguro. E deve inclusive ficar por lá 30 dias isolado, sem visitação de familiares e amigos e depois a justiça segue fazendo todo o trâmite e a gente vai continuar acompanhando também. Yuri, obrigado pela sua participação. Então...